Olá a todos, eu sou o Márcio e hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o Windows utilizando a VirtualBox. Bom, primeiro abro o VirtualBox, clique em Novo, dê o nome para esse teu sistema operacional que você vai estar criando, essa máquina virtual, que no meu caso é o Windows 10. Esse é o local onde vai ser criado todos os arquivos necessários. Escolha o tipo de sistema operacional, selecione a versão, clique em Próximo. Aqui é o tamanho da memória, deixo no mínimo mesmo ali, selecione qual tipo de disco você vai criar, na sequência selecione o tipo de disco rígido, se você só utiliza o VirtualBox pode deixar no primeiro. Aqui se vai ser dinâmico ou tamanho fixo, eu coloco tamanho fixo, de tamanho 50. Aqui é localização do arquivo, certinho, dá um criar, clique em criar e ele vai começar a criar, preparar o local para ser instalado o Windows, certo? E se demora um tempinho, eu vou dar uma adiantada no vídeo aqui, para a gente não perder muito tempo, né? Vocês podem ver que demora bastante para fazer essa parte aí, dependendo da máquina que você está usando. Basicamente, é só seguir essas orientações aqui, que você vai conseguir instalar tranquilamente o seu Windows, né? Nessa máquina virtual, com base no VirtualBox, certo? Espera mais um pouquinho, está concluindo já, certo? Concluiu a criação do disco, agora está pronto para instalar, né? Você vai, clica duas vezes na máquina virtual que você criou, seleciona o arquivo de imagem do sistema operacional, no meu quase aqui, o Windows 10, aqui, né? Está lá no meu disco C. Clica em iniciar, pronto, ele vai inicializar a instalação do sistema operacional. Agora é mais um tempo também, vai tomar um cafezinho, né? Isso aqui demora um tempo, eu vou adiantando um pouco o vídeo, né? Aqui, escolhe o idioma, escolhe o formato de hora e moeda, né? A configuração do teclado, no meu caso a BNT, certo? Alguns tem a BNT 2. Dá um avançar, certo? E instalar agora. Agora começa realmente a instalação do Windows. Aqui também eu vou dar uma corridinha, né? No caso aqui já foi até para o final. Não tem uma chave, então eu clico em não tenho. Escolho uma das opções de Windows. Eu vou escolher o Windows 10 Home, tá? Dá um avançar. Aqui é a licença de utilização. Aceita. Escolha o personalizar e para escolher a partição que você vai instalar. Depois disso dá um avançar ali. Aqui também eu vou avançar um pouquinho porque demora bastante esse processo, principalmente na preparação dos arquivos. Pronto. Finalizando já. Agora o Windows vai pedir para ser reinicializado. Ele vai reinicializar sozinho se você não clicar. Ele reinicializa a máquina. Começa a carregar todo o sistema, preparando. Como é a primeira vez, também demora bastante, tá gente? Não se assuste. Ele vai reinicializar algumas vezes. Quando tiver tudo carregado, ele vai inicializar e vai te pedir algumas informações, alguns dados, né? O assistente também, via áudio, também vai entrar em ação. E vai ficar te dando algumas mensagens. Vai te orientar quanto à instalação. Aqui você começa escolhendo a região. No caso, o Brasil. Aí qual que é o layout do seu teclado, né? Ele vai se autoconfigurando. Como vamos não estar trabalhando online, vou trabalhar uma conta offline. Clica em offline. Aqui tem três perguntinhas que você tem que escolher. E dar uma resposta que só você sabe, por questões de segurança, certo? Na sequência, ele vai instalando, carregando tudo que é necessário para que o sistema funcione corretamente. Escolha as configurações de privacidade para o seu dispositivo. Então, você vai fazer uma leitura e verificar certinho. É, em geral, deixa tudo sim e dá um avançar também. Bom, já está finalizando o processo. Falta pouco para concluir. É normal ficar reinicializando, tá? É o procedimento que o Windows faz várias vezes mesmo para carregar todos os arquivos necessários, certo? Quando ele terminar a instalação, quase pronto. Terminou a instalação, pronto. Essa é uma ferramenta lá do Windows, o Edge. Para verificar como está funcionando o Windows certinho, vou abrir a calculadora e vou fazer um cálculo matemático aqui. Então, vamos tentar fazer um cálculo aqui. Bom, deixa eu ver. Vou tentar fazer a raiz quadrada. Acho que eu tenho que pôr o número primeiro. 25, raiz quadrada, 5. Aí, fechou. Legal. Bom, aqui está a parte do iniciar, que é diferente dos antigos, né? Algumas outras opções. Vou fechar a calculadora. Vou fechar o Edge. Fecho as duas janelas. Bom, galera. Esse aí foi o vídeo de instalação do Windows, ok? Um abraço a todos. Até mais. E aí.